E tem gente também que fala que eles spawnam lá no pântano, lá na... É, isso eu ouvi dizer. Mas, tipo, se passar o horário, eles somem? Somem. Eles desaparecem. Caralho! Olha aqui em cima! Matei um player na nossa esquerda, em cima da pedra. Mais um. Mais dois. Mais três. Tem três. Matei mais um. Ajuda, 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 ajuda. Peguei, peguei, peguei. A granada foi em tu ou foi em mim? Ai, acabou minhas balas. Matei mais um. Tem mais um, tem mais um, eu acho. Tem um na direita, eu peguei. Se rila, se rila, se rila. Ah, eu acho que tem um perto da pedra. Eu acho que tem um perto da pedra. Ai, tô safe, tô safe. Vou abrir direita, vou abrir direita. Correu direita, correu... Tô sem bala, mano. Correndo? Foi tu? Não, não, eu tô deitado, tô deitado. Vou banalizar um pouco. Correu direita, correu... Levantou? Levantou? Não. Tô vendo, tá ali, tá ali no corpo do amigo. Tá ali no mato, tá ali no mato. Não tô vendo, não tô vendo. Tem HE? Não. Eu tô ouvindo ele, mas eu não tô vendo ele. Ele tá de pistola, parece. Ele me deu uns tiros... Traçantezinho. Pega um couve dele. Eu tô numa outra pedra, de frente pra pedra dele. Eu vou subir no alto do morro. Eu vou subir no alto do morro. Vai, vai, vai. Se ele levantar pra você, eu vou saber. Eu vou ver aqui. Pô, tá visão tá muito prejudicada daqui. Relaxa, relaxa. Eu acho que ele tá fazendo operação, mano. Dá pra enxergar, mano. Ele tá aqui, mano. Com certeza. Mas é que ele pode ter funkeado. Ele tem uma negativa, ele pode ter ido pra qualquer lado agora. Eu não escutei, pelo menos ele saindo. Eu escutei ele deitando e se rilando. Fazendo cirurgia, alguma coisa. Pode ser que ele morreu também, sangrando. Não escutei mais nada. Ele tá com medo, mano. Eu acho que é, tipo... Ah, tá, tá. Tá solo. Parece que é um grande... Os amigos todos morreram, tá ligado? Eu tô abrindo aqui pela esquerda, mano. Uhum. Dá pra ver, mano. Tem uma negativa nervosa ali. Tá, só pra tu saber. Eu tô numa pedra, eu tô numa pedra... Um pouco à direita, da onde você tava mirando. Tá. Olhando... Olhando na direção dele. Se eu tiver de... Olhando naquela direção lá, sou eu. Tá. Eu tô já caindo. Eu vou falar que quebrou nosso esquema de... Eu vou encher um pente da minha arma e vou... Se tu tiver safe... Se tu tiver feliz... Não, tu vai, eu vou aqui também. Tá. Eu acho que tem um aqui que foi aquele cara que eu matei ali. Eu matei um que tinha um dois junto. Tu matou um, eu matei o outro. Ó. Não, é... Five Seven, mas não é o mesmo cara. Não, esse tá longe. Realmente ele vai esperar amanhecer, mano. É, tu vai ter que encher o cartucho e a gente ruxa nele. Porque vai amanhecer e vai ser pior pra gente. Ó, granadou. Foi tu? Não, é ele, é ele. Tá me granadando, eu acho. Enchi um pente aqui. Pera, pera. Ele tá... Ele tá lutando os amigos dele. Ele tá lutando os amigos dele. Tá no topo da pedra de novo. Ah. Ah, eu tô abrindo nele, então. Tô aqui, tô subindo. Tô subindo nas costas dele. Correu pra longe. Pra onde? Pro fundo do mapa. Tá, tô vendo. Matei, matei, matei. Boa, boa, moleque. Perdi. Ele tava lutando os amigos dele pra pegar a granada. É. Boa. Cuidado que teve o 5-7 aí no fundo aí. Tô chegando contigo aqui. Mano, para numa moita aqui pra te dar cover. Tá. Será que deve estar cheio de loot ali, mano? Eu nem sei direito onde morreu esses caras todos. Vou ter que voltar lá onde a gente tava. Eles me viram atirar em mim e depois eles viraram tudo no ralisco. Beleza, tô à sua direita. Tá. Sabe onde estão os corpos? Eu matei... O que eu me lembro... Sei. O que eu me lembro é que eu matei dois. Tem um bem em cima da pedra, que eu acho que é o que ele luteou. Tem um aqui embaixo da pedra aqui, ó. Ele também luteou, mas tem... Ó, tem night vision, tem colete do... Colete do 4. Tinha dois aí, não? Aqui tem um... É, tem dois aqui. Tem dois. Então, foi um, foi um eu peguei. E tem um aqui um pouco pra cima também, que ele rushou em mim. Ele luteou tudo do cara. Ele luteou tudo do cara, ó. Maldito. É. Tá tudo comigo aqui, mano. Eu dropo, a gente faz um bem bolado. Só que... Aqui, ó. Um que eu matei aqui. Que tá de 12. Certeza que esse aqui foi o que eu matei. Se não foi esse, foi o que tá aqui atrás. Você andando aqui, né? Tô, tô. Esse aqui foi o que eu matei. Eu tenho o PK-06 lá no meu inventário. E aqui tá falando que eu não... Tipo, eu não examinei ainda. Não assim, velho. Ó. Acho que ela tava cheia de granada, relíquia. Muita granada. Tava de M4 esse daqui. É, um tava de M4 lá também. Tem o último em cima da pedra. Ah, o em cima da pedra é que tá... Que cê tava vendo ou não? Não, não vi nada. Ele tava em cima da pedra, eu acho, luteando antes. Ah, lutei aí então, pô. Não, eu peguei aqui já os caras aqui embaixo. Relaxa. Tô bem em cima. Ele sobrou ali. Pode ganhar no bolso não. Tá tranquilo. É, ele tava luteando esse cara aí antes. Tu se relou tudo? Tá de boa? Não, falta curar dois braços ainda. Nossa, esse aqui tá pesado, velho. É, esse daí é o que eu tava vendo. Eu tava bem aqui na sua esquerda. Mirando na pedra. Ele não luteou esse daí. Ele ficou só naqueles dois lá. Cidadão aqui tá pesado. Ó, pega aqui. Pega aqui pra tu, Ritor. Que eu já peguei bastante coisa aqui, mano. Vou só pegar a M4 dele. Beleza. Pega o fone e o Kappa tem um quatro-olho aí da hora. Tem um Kirund aí meio bagunçado. Não sei se... Mano, era um cinco player, mano. Ah, tu vai levar a M4, né? Vou pegar. Deixa eu levar o capacete dele. O que aconteceu? Não, igual hipamos os caras, velho. Vou deixar essa Vector no chão aí. O Kappa. É, tem uns cartuchos de 60 aí na mochila dele, ó. Nossa, a gente pegou um... Era um cinco, mano. Caraca, velho. Pode pegar o Black Rock aí, Igor. Ah, eu vou levar o Black Rock que eu vou botar as paradas dentro do Black Rock. Isso. Fala. Começando a amanhecer já. Ah, os caras já foram embora. Dá meu braço aqui rapidinho. Ah, peraí. Não é isso que eu quero fazer, não. Eu quero fazer isso aqui. Isso. Aqui, aqui. Tá com o coronha. Eu vou levar o coronha dele. O coronha dele vai ficar aí. Ah, a Vector aqui é sua, né? Sim. Beleza. Que isso, Kouji? Kouji dormiu no teclado, guys. Aí, ó. É, mano. Então. É, eu acho que eu matei... Se eu matei um daqueles dois ali, então foi quatro mesmo. Que foi o de cima da pedra, um ali, o da doze na esquerda e o último. É, o último também... Os dois embaixo, um em cima da pedra, o que tava full loot e o outro que correu no final com as paradas. Que tava atacando a granada. Eram cinco. Eram cinco. É. Mas nós dois, sete. Tinha mais um lá no final, oito. E provavelmente era só isso o mapa. Oito pessoas. É o mínimo é oito? Pode crer. A ilizinha é god. Duvido que tivesse mais gente nessa raid. É com bits. Partiu, é com bits. Didi! Boa, boa. Vê aí qual foi o score. Boa. Tu pegou quatro, mano. É, eu acho que foi... É, eu só não tenho certeza de qual foi. É, matei quatro. Quatro, é. Então foi. Tu pegou um ali e eu peguei o outro. Um morreu quatro e dois, outro quatro e oito, outro quatro e vinte e quatro. Boa. A Vector derrete, né? Eu peguei um ali, dois e cinquenta e cinco ali.